Os caras são loucos, ó o outro É que não tá normal não, hein, mano, esse banizinho aí E que isso, gente? Se aparecer um cara aí, ele tá cheatado Ou ele é muito ruim É cheatado Tá abunando ainda Esse cara aí tá cheatado, rapaziada Esse cara aí tá cheatado, pode quicar ele Pode quicar esse azul aí, pode quicar esse cara aí Daqui a pouco quem vai ser quicado é o C, você fica falando demais, hein Duas semanas depois de eu ter aquela péssima experiência no CS2 Free Decide voltar, dar mais uma chance aí a versão grátis do jogo Só que dessa vez a experiência foi mil vezes pior Pra começar, que dessa vez o cheater que curiosamente tinha o mesmo nick do cheater Que no outro vídeo estava no outro time Agora caiu na minha equipe E todos os aliados, ou seja, todas as outras pessoas do time Ao invés de irem contra o cheater Se viraram contra mim Se não bastasse, adivinhem quem foi banido no final Eu Sejam bem-vindos ao segundo episódio de CS2 Free No momento que esse vídeo estiver saindo Provavelmente eu estarei já com 990 mil inscritos Ou seja, faltando aí 10 mil pra 1 milhão Se em 24 horas esse vídeo bater 15 mil likes E eu chegar até 992 mil inscritos Eu irei sortear 10 contas Prime aí nos comentários Então deixem um like, inscrevam no canal E se já forem inscritos, mandem o canal pra alguém Comentem aí também qualquer coisa relacionada ao vídeo Porque se chegarmos na meta Vou escolher 10 aí 10 facas, aquecimento de aço E uma cablodinha com adesivo do Fallen São essas skins que quem utilizar o cupom DOG no KDROP E preencher o formulário que tá na descrição concorre O KDROP é o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Então ao fazer qualquer depósito utilizando o cupom DOG Não deixe de preencher o formulário Porque no final do mês, vai que apita a sua Steam Será o DOG aí te enviando uma faca Ou uma cablodinha CS2 Free, rapaziada Mais uma vez, mais uma tentativa Lembrando que nossa primeira experiência foi 50% ótima Foi muito legal, um time bacana O pessoal ali que conhecia o canal jogava direitinho Já a segunda não foi das melhores Leozito Gamer S1 Sr. Cringe tem um cara com o mesmo nick do cheat Daquela vez que tava do outro lado Pelo menos parece, né? A carinha ela tinha E do outro lado, ó Corolla Cross, Enoclio Não é acreditável E aí, rapaziada? Tô na A, hein? Ninguém tem nick? Pausa aí, velho Não vai ter como dar pausa, não, mano Vou aproveitar o pessoal aqui Provavelmente é novato Vou ficar Tem Palácio Eita, preola O time tá bem, ó S1 jogando muito 4 na B Beleza 4B Tô colando Fácil, hein, rapaziada, ó S1 já matou 3 Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada nessa continha aqui 455 horas de jogo Jogando com o amiguinho hack Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Galera, eu vou aproveitar que eu tô com respawn aqui Eu vou meio, tá? Tentar fazer uma play Que pelo menos no gol funcionava Não sei se pega ainda, velho Tá uma 1 aí gostosinha, mano Cara, vem bangar minha cara, mano Esse 1 Nada meio, aparentemente, galera Pô, irmão Você tá jogando a HE aqui? Eu tô jogando Cabecinha Dois cabecinhas Matei um Cabecinha não, mano É palácio Viajei Ah, então passa calma aí Cara A arquida tá meio desequilibrada aqui de começo, rapaziada Mas vai ser o primeiro armado dos caras agora, né? Pelos meus cálculos Vou voltar pra aqui, hein, rapaz Os caras são loucos Ó o outro Aqui não tá normal não, hein, mano Esse banizinho aí Será que tá bugado, velho? Não achei muito normal não, mano Confesso que Achei estranho, ó Alguém tomou um dano aqui Mais caverna, guys Desenrola Batei palácio Boa, boa Mano, tá meio desequilibrado aqui Que a rapaziada do meu time Aparentemente joga um pouco melhor, né? Pessoal, assim, não tão novato Agora que aquele bunny foi estranho Foi S1 também joga pra caramba Esses, mano Eu tô estranhando esses deles Cuidado Luísa, é Luísa Luísa sonza Fica pulando aí pra me beitar Ou abre mesmo e mata Faz o que você quiser Ó o pulinho dele Não, cara Pulando aqui Pulinho do taco, irmão É aí que eu começo a desconfiar Fica pulando aí pra me beitar Ele não entende que é o pulinho do taco E começa a pular na vó Igual um... Tá ligado? Tipo Estranho, mano Estranho Hoje eu vou denunciar Porque eu tô nem aí, velho Eita Tão trolando lá E acabou, mano Eu vou me matar de propósito aqui, galera Pra apelar os caras, mano Eu tô desconfiado Eu tô desconfiado E que isso, gente? Se aparecer um cara aí, ele tá cheatado Ou ele é muito ruim É cheatado Tá bunando ainda Mano, é o mesmo nick, velho É o mesmo nick do cara que caiu contra o Pai Nanciente No último vídeo Tirando no chão, velho Sabe nem o que tá fazendo, velho Olha isso Meu pai amado, velho Esse cara aí tá cheatado, rapaziada Esse cara aí tá cheatado Pode quicar ele Pode quicar esse azul aí Pode quicar esse cara aí Não, não quica não No final não denuncia ele Não, mas você quer ganhar com um cara cheatado? Denuncia agora e quica Denunciar Esses caras que querem ganhar com cheat no time Mano, são piores do que os que cheatam Efetivamente Agora falta descobrir se o Roxo também é Eu desconfio que seja Ele tá base, parado Eu falei do cheat que nem é ele Agora ele tá em choque ali na base paradinho Ô, Roxo, você tá cheatado também, né? Tô, mano Daqui a pouco quem vai ser quicado é você Se você ficar falando demais, velho Ué, você tá cheatado e você tá... Tá querendo ter moral ainda? Ele tá não, né? Pode chorar, mano Pode chorar Mas o azul tá, mano Chumbo, você é ruim Você sabe quem ele tá? Você é fiscal de hacker? Cara, você quer apostar quanto que ele tá cheatado? Puxa aí Tá cheatado Como, mano? Os dois aqui é meu amigo Vacilão Não tem como você me expressar Ah, então vocês estão sendo carregados pelo cheat Vocês estão sendo carregados pelo cheat Que cheat, mano? Tá em live aí, ô doente Mas o azul tá, cara Tô falando sério Mano É vergonhoso vocês querem deixar o cara cheatando, mano Ó, vocês deixarem o azul cheatar pra carregar vocês É mais... É muito mais feio Vou te mutar, velho Vou te mutar, mano Fechou, então Fechou, então É chato pra cara E o pau azul é amigo deles também, mano Tenho certeza Tenho certeza que o azul, mano, tá com eles Graça nenhuma jogar assim, mano Nenhuma, nenhuma Ó É o munique do cara do último vídeo Você faz a mesma pessoa Mano, o cara tá 15 barra 0, rapaziada Ele tá abunando nas costas de vocês Mano, deixa a gente ser idiotas, cara É verdade Olha ele abunando na frente Vou dar uma troll aqui, eu vou expulsar Que que eu não, que que eu não Se me quicar é sacanagem Que que eu não, que que eu não, que que eu não Ah, bobo Ah, bobo é você que tá sendo carregado por cheat, otário Rui Ah, rapaziada Tá, mano Esse, juro, de verdade O CS2 Free Tá pior do que o CSGO Free Meus últimos vídeos de CSGO Free Tá mais tranquilo jogar do que aqui no CS2 Não, você não, você é ruim O azul, que seu amigo que tá chutando aí Tá acreditável, tá aqui, ó Deixar o cara entrar aqui e ganhar o round Ah, tá logo Ó o outro Come parede, adoidado, mira no chão Caçando formiga Varanda ali Spray Gente do céu Ó, varanda Eu tô pra escutar Ai, mano Vai, vai, vai expulsar o cara Expulsa, expulsa Pode expulsar, pode expulsar Pode expulsar Você é feio, mano Eu quero expulsar você, seu otário Nossa Tá com raiva? É, galera É complicado, mano Eu vou puxar com a faca na mão Eu vou entregando aqui Tá ligado? Não vou Vou ficar jogando junto com o hacker, não Caras deixando a cara do rolo azul Azul marotando ali Marotando, né? Entre aspas Ó, ó Ele vara, ele Ele tá nem empanado, mano Ei, amigo Vai expulsar o cara ou não vai? Ele tá Eu não Meu F1 não funciona, mano Não, né? Não funciona Eu tenho que iniciar Eu tenho que iniciar a votação Ó, os caras querem me quicar Ah, você quer me quicar, né? Ah Ele tá te protegendo É um inundi Olha aí Só o prefire dele Esse azul joga pra cá Joga, joga pra carregar Newb igual você Mas eu, eu tô desde o começo Querendo quicar ele Vocês que não querem Nem aí, rapaziada Quero que se foda Foda-se